Oi, oi coloristas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Samia e nesse vídeo eu vim resenhar para vocês usar pesa de 120 cores. Essa é a minha latinha Watercolor pencils aquareláveis. Então já deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Bom, a latinha ela não é tão grande, ela é mais para o quadradinho, ela é um retângulo, não é um quadrado, para ser um quadrado tem que ter todos os lados iguais, mas ela é menor assim, ela não é um retângulo tão visível, vamos dizer assim. Bom, aqui, já aqui na parte de cima da lata, a gente já tem algumas informações, né? 120 cores únicas, qualidade artística, a mina tem 4 milímetros, é resistente à quebra, é blendável, é solúvel em água e é ácido free, né? Não contém ácido. E aqui, né? Aqui na tampa da caixa, né? Da lata, eu tenho aqui as cores, tá? E as informações sobre o lightfastness, né? O que que é o lightfastness? É, se refere ao clareamento, deixa eu ver aqui uma palavra melhor, é ao desaparecimento da cor, né? O quanto de tempo que essa cor demora para sumir, né? E aí, aqui tem as opçõezinhas, né? Sendo que quanto menos cruzinhas, é o mais rápido essa cor vai se desgastar, tá? Né? Desgaste da cor, tá? E quanto mais cruzinhas, mais essa cor, ela é durável. Ó, na lata tem aqui a identificação, tá? Da artesia, aqui embaixo tem as mesmas coisas que tem lá na latinha de cima, tá? E aí, aqui tem... Tem o códigozinho para você ir para o... Aqui tá 25% na compra, né? É um clube da artesia. Aqui, Helpful Types, né? É, acho que é onde eles têm algo, devem ter algumas... Sabe aquelas perguntas frequentes, né? Que tem em algum site, provavelmente deve ser isso, né? Perguntas frequentes, você vê lá, para que você tirar a dúvida, ver se a sua dúvida já tá lá respondida. Tá bom? Aqui tem o site, e é isso, ó, design americano, manufaturado em PRC, eu não faço ideia do que seja isso. Eu vou dar uma procurada para informar aqui para vocês. Bom, eu fui em busca aí pela internet o que que significa esse Manufactured in PRC, e PRC seria a República Popular da China, ou seja, o produto foi fabricado na China, tá bom? Assim como vários outros produtos que a gente compra, né? Que são fabricados na China, e só o design, e tudo que é feito nos outros países. Deixa eu... Ah, gente, vou falar aqui. Não sai, tá? A minha tá saindo, mas é porque solta ali, aqui no cantinho, mas ela não sai, tá? Normalmente. Tem uma posiçãozinha que ela sai, mas, ó, ela fica assim. Tá vendo? Tá vendo? Ela abre toda. As bandejinhas, elas têm essa pegadinha aqui, tá? Eu gosto disso. Se eu não me engano, foi no Derwent que eu critiquei, porque eles veem só esse buraquinho que eu tinha que ficar puxando assim, né? E é um pouquinho chato quando tem essa abinha aqui para eu segurar, é muito melhor. Né? São um total de cinco bandejas, tá? Cinco bandejas, tem quatro, não, cinco. Cinco lápis de cores que são metálicos, tá bom? Vocês sabem minha opinião sobre os metálicos, porém essa caixa tem 120 cores, então ter cinco lápis de cores metálicos não vai me fazer desgostar da caixa. Então, aqui, ó. Eu tenho o corpo do lápis, né? Que seria uma representação da cor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vários e vários lápis, é a cor do corpo não condiz com a cor aqui da menina, tem uns que não chega nem perto, tá bom? E aí aqui, ó, tem o maisinho, tá bom? Indicando o light fastness. Nesse caso aqui, o light fastness dele é baixo, né? Ou seja, rapidamente ele deve apagar, né? Ou pelo menos, não deve ser rapidamente, né? Deve ser no tempo comum, né? Do lápis de cor comum, do lápis de cor escolar, né? E aí eu tenho aqui, ó, Unicorn Purple é o nome da cor, tá bom? E A700 é o código dessa cor, tá bom? O corpo do lápis sextavado, aqui eu tenho a artesa, tem o pincelzinho, né? Indicando aqui que é aquarelável e expert, né? Que é essa linha de lápis de cor. E bem aqui, deixa eu pegar aqui um outro lápis, fica mais vizinho. Ó, bem aqui, né? Eu tenho essa linhazinha passando. Eu gosto muito de lápis de cor sextavado, gente. É o meu lápis de cor, meu modelo de lápis de cor favorito, tá bom? Quanto... Deixa eu pegar aqui a tabela de cores, que é pra gente, pra eu mostrar pra vocês algumas cores que não condizem, tá bom? Bom, tá aqui a paleta, tá bom? De cores. Eu tenho aqui vários amarelos, tenho... Eu gostei bastante da gama de vermelhos, tá bom? Não tem, assim, tantos azuis. Eu acho, numa caixa de 120, geralmente, a gente ia ter aqui umas duas fileiras completinhas, tranquilamente, só de azuis. Não é o caso. Eu senti falta de um tonzinho de um lilás aqui mais clarinho, né? Um tonzinho abaixo, né? Desse aqui, um tom mais pastel. Um tonzinho, ele não tem. Os rosas... Eu achei que tá faltando cor nesses rosas. Essas duas cores aqui são bem parecidas, assim como essa e essa aqui também são bem parecidas. Bom, esse aqui, o Pink Maroon e o Peaches. A diferença, gente, é que esse daqui, o Peaches and Cream, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber bem pelo vídeo, mas esse aqui, ele é mais aquele tom do rosa claro da Faber, né? Então, ele é mais pro alaranjado do que pro vermelho. E esse aqui parece que contém mais vermelho, mas são muito próximas as cores. Eu consigo ver que tem diferença, mas não é tão grande assim a diferença. E aqui no roxinho, eu tenho esses quatro tons aqui, né? E tenho esse tom aqui também, mais de roxinho, né? Essas outras cores aqui são aqueles tons mais rosados, Pink, né? Aquele rosa já um pouco mais misturado com o roxo. Mas o roxo, roxinho mesmo, a gente tem só esses tons aqui. E esse aqui a gente pode encaixar aqui em algum canto. Eu gostei muito dessa cor. Esse aqui é o Wine Red. E eu também gostei muito dessa cor aqui, que eu coloquei, inclusive, essa cor aqui junto com os azuis. Mas essa cor aqui é cinza. E ele é um cinza muito bonito, bem escuro. Um cinza azulado muito escuro. Eu gostei muito desse tom. Aqui eu tenho dois tons que, não sei, pra mim eles estão trocados, né? Que é o Índigo e o Prussian Blue. Geralmente o Prussian Blue é um tom mais como esse. E o Índigo é um tom mais fechado. Tanto ele é um azul mais escuro, quanto ele é um azul assim, mais fechadão, sabe? Não sei se eu soube explicar, né? Fechadão, o que seria, né? Geralmente é um azul que parece que contém preto. Por isso que eu digo que ele é mais fechado. Eu gostei da gama de verdes, tá? Essa cor aqui, eu vou mostrar pra vocês, né? Algumas cores que deixam bem a desejar, né? Na cor do corpo do lápis. Por que que eu tô falando isso, gente? É que quando o lápis chegou, ele tava todo misturado. Eu até devia ter gravado, né? Pra mostrar como que ele veio. Mas, ah não, eu gravei no short, tá? Vocês vão ver no short como que as cores vieram organizadas. E eu costumo organizar, basicamente, jogando os metálicos todos no final. Na última bandeja, nas últimos espaços da bandeja. E aí, antes dos metálicos, também tem os neons. Às vezes eu coloco, eu coloco aqui a ordem. Já não me importa muito, porque são lápis que eu não tenho muito uso. E aí, eu venho com o preto, os cinzas, os marrons, e isso de trás pra frente, né? Das últimas bandejas pras primeiras. Dos marrons, eu venho para os verdes, né? Os verdes. Dos verdes para os azuis. Dos azuis para os roxos. Dos roxos pros rosas, né? Dos rosas para os vermelhos. Dos vermelhos para as laranjas. Dos laranjas pro amarelo. Do amarelo pro branco. Esses tons aqui, eu costumo deixá-los aqui entre os rosas, né? E os vermelhos. Esses tons aqui, eu não costumo deixar aqui junto com o laranja, não. Porque, meio que me dá um atrapalhozinho. Porque o laranja, vindo direto pro vermelho, eu acho que fica mais legal do que passando por essas cores. Bom, como eu disse pra vocês, algumas cores, gente, elas são muito diferentes. Vamos começar por esse aqui. Olhem esse tom aqui. Você olha, é um verdinho, um verdinho, meio bonito, né? Só que não. Essa cor É um amarelo clarinho, gente. Simples assim. Essa é a cor desse lápis. Esse é o Chartreuse A 103. Então, ele é amarelinho clarinho, amarelinho creme, tá? Tanto que ele tá, ó, bem aqui em cima. E olha como ele destoa, né? Do restante dos amarelos. Esse tom aqui também é um exemplo, mas ele não descondiz, tanto assim. Ele só parece que ele é mais vivo e ele é um amarelinho bem clarinho, já com um pouquinho de laranja na cor dele, né? Já começando a partir para o laranja. Deixa eu ver aqui uma outra cor, mas tem outros, tá? Tem outras cores que também tem este pequeno probleminha que é a cor do corpo não condiz. É que eu vou lembrando, assim, na hora, né? Ó, esse daqui, por exemplo, né? Fog Grey. Deixa eu pegar ele aqui, tá aqui no verso. Olha essa cor aqui. Você olha e vê um cinza meio que quente, né? Na ponta, você já vê que não é, que ele é diferente. E aí, quando você compara a cor aqui, ele é um cinza frio. Ele não é um cinza mais quente, né? Ele é um cinza frio. Tem outras cores também, os cinzas claros, gente. Eles meio que parece que estão todos meio que trocados, né? A cor do corpinho do lápis para a cor da mina. Eu tenho uma teoria. Como ele é muito brilhante aqui, né? Eu acredito que houve verniz, algum tipo de um produto, né? A tinta usada, ou a tinta usada no lápis, ela oxidou e acabou mudando, né? Dando diferença. Olha aqui. A cor aqui do corpo, né? Do lápis. E a cor da mina aqui já diz tudo. Então, eu vou pegar aqui os meus apontadores, tá? Para a gente fazer aqui, testar, né? Então, aqui, né? Peguei aqui um apontadorzinho escolar. Esse é um apontador da Faber, tá? Eu não costumo usar esses apontadores, tá bom? Esses colares eu gosto bem mais de usar. Ó, esse é o perfeito. Eu tô vendo aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bem aqui tem um... Ó, bem aqui assim, ó. Tá passando uma linhazinha. Eu acho que isso é do apontador. Deve ter alguma coisa na lâmina dele, né? Que tá fazendo essa arte aqui, ó. Esse risco. Depois eu vou ver o que que é, tá? Mas a ponta perfeita, o... A madeira dele é muito boa. Muito boa mesmo. Apontou super fácil aqui. Vou apontar aqui com o meu apontador de manivela. Ó, minha pontinha predileta, né? É essa daqui. Vou apontar também aqui no... O apontador elétrico, ó. Também, ó. Perfeita a ponta, tá bom? Apontando aqui no apontadorzinho escolar, eu percebi que a madeira, ela é bem boa de apontar, gente. Ela desliza, tá bom? Bem legal. Então, temos pontos positifíssimos aqui na forma de apontar. Tá bom? É... Eu vou fazer agora, né? É... O teste da aquarela. Eu preciso aquarelar. Eu preciso testar o produto aquarelando. Porque esse é um produto aquarelado. Então, vamos lá. Bom, gente. Eu vou começar aqui a tabelar o... O... O Arteza, tá? E pra tabelar ele aquarelando, eu vou utilizar o papel XR da Cancel, tá bom? Ele tem 300 miligramas e esse é um Mix Media. Então, eu sempre tabelo usando esse papel, quando eu preciso tabelar aquarelas. O Arteza, tá bom? 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 E pra tabelar ele aquarela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto